Música Música My spirit is gentle and harmonious To be alive is gorgeous I love and approve myself And I am free To be me Meu espírito é gentil e agonhoso Viver é tão gostoso Eu me amo, me aprovo, me comprovo Que eu sou livre pra ser eu E que nada nesse mundo é meu Eu sei E que nesse mundo quase ninguém gosta do profundo Mas eu sei também Que eu sou livre pra ser eu mesmo Sabendo que nem poucos Mas tem do mesmo que eu Música 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 Amém. 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 Amém.